Atei os meus braços como a tua ala, Senhor, E nunca os meus braços chegaram tão alto. Seguei os meus olhos como a tua ala, Senhor, E nunca os meus olhos virão tão longe. Só triste que te dei a minha alma, Senhor, Esta meia é minha alma, Esta meia é minha alma, Esta meia é minha alma, E a mente me amou. Por isso, hei de subir até a vida, Despedaçando o corpo na subida. Por isso, hei de gritar de porta em porta, A mentira das noites tem estrelas, Hei de fazer florir as docenas nos meus lábios, Hei de apertar a mão que me castiga, Hei de baixar as cinzas dos espontos, Hei de esmagar a dor, Hei de esmagar a dor. E hei de trazer aqui sobre os meus ombros A tua olhos, Senhor. Atei os meus braços com a tua luz, Senhor, E nunca os meus braços chegaram tão alto. Seguei os meus olhos com a tua luz, Senhor, E nunca os meus olhos vivam tão longe. Só desde que te rei a minha alma, Senhor, E nunca os meus braços com a tua luz, Amém. Amém.